Real para Real Podcast, que lhe é bonita JP Pires, e rapaz, não tenho estado a fazer um monte de podcast com homens, 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 imagino tendo alguns com mulheres, 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 e hoje não convido ali para estúdios de podcast Real para Real, Chori Eló, Chori, qual é? Como é que está? Barela Não vou ter uma aula inscrito, não vou ter nada de alcançar o que ela disse, não vou ter tudo? Tudo é isso Não vou ter nada de alcançar o que ela disse, não vou ter tudo, não vou ter tudo Tudo é isso Então, é de livre, espontânea, contarem que gostaria de estudar Que essa não é pistola contarem para você Claro que não Então é que é isso Chori Então Primeiro, quer ler uma conversa assim, uma conversa de bar, não trata de desenvolver assunto. Ou pode fazer uma pergunta, nem pode fazer uma pergunta, não pode fazer qualquer assunto, qualquer... A amiga tem problema com nada. Nem mim. Nem bom? Ok. Perfeito. E eu tenho problema com alguma coisa? Não, eu tenho que ser no inglês. Bom, mas eu, como é que eu escrevi Agutumtum? Como é que tem um amigo que fala, eu pensei em falar Agututu. Que é uma coisa diferente. Primeiro, antes de falar de música, eu vou falar do significado, peso de Agutumtum. Alguém está falando aquilo? Agutumtum. Sempre, um cria, todo o meu voto fala, Agutumtum, gosto para o mar, gosto para a terra. Você entende? Que é uma coisa diferente, grande, que é agora. Agutumtum é algo pitara. É algo pitara? Sim! Sim, é algo pitara. Porra! Talvez isso é uma água pitara. Aquele amigo que fala Agutumtum é algo tutu, é mim mesmo. Beleza, vou ir contigo. É algo pitara, sim. Água tutu. Água tutu. Está vencido com água tutu. Com água tutu, sim. Sem ter. Mas pera, pera. Alguém está vencido com água tutu? Queres linguarar, sim. Queres que estás na vida de alguém? É para não vencer com aquilo para morrer, para espantar. Então, pera. Alguém vou falar Agutumtum na som. Significa uma gota de água tutu e devemos com água? Sim, sim. Eu tenho só papel que não é mim. Então, eu trouxe com água pitara. Mas, eu vou falar uma água pitara, chá de pitara, até fazer alguém ficar mais butrado. Ai, velho, que eu nunca soube. Você não ouve, Flávia, chá de carcinha? Não, que ela já ouve, Flávia. Não, que ela já ouve, Flávia. Então, carcinha na cabeça com o tabuí. É garantido. Claro. Mas, então, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas, eu vou falar com todas as gotas pitara, que eu já tenho. Com todas as gotas pitara, você entende? Para espantar as bocas. Você entende? Poxa, eu sou assim. Eu não tenho muito dinheiro para espantar as bocas. Não. São frugos. Nunca ir. Isso é fácil. Para menino, para xixi, riba menino, para bocas filhas, algo do tipo, para fitzera. Aquele aqui sadismo que a gente tem na época. É, é algo que as coisas antigas não sabem. Que ela não sabe? A boi de aqui fora. A minha casa de 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 fora, você entende? Onde? A minha casa de fora, que nasce na praia. Minha bisavó também. Tirando que é a mãe de minha avó, que nasce na Boa Vista. Você entende? Tem aquela parte de cabelo fino, que é safão de São Pajuda. Pera, a boca nega é postiço? É postiço, mas tem cabelo fino. É. Não importa. Uai, então deixa ele cria, a boca nega. Deixa ele cria. É. Então muda de visualizar. Ok. Beleza. Desculpa. Quando está no tom, eu tentei. A minha casa de fora. Aí, a minha avó tem outras coisas antigas. Quando eu cresci com a minha avó. Então, eu cresci todos os sistemas. Muitas coisas. A minha avó também fala que os jovens planos têm. E as coisas se fossem feiticeiras. As boas e filhos, as boas e as boas. Tudo tudo. O meu coração tinha que crescer. Ele pensava que minha avó tem uma igreja. Não, sim, para o primeiro cocô de bebê para comer na boca. Agora eram os meus primos passando, a mim mesmo passando. Mas pera, pera, primeiro cocô de bebê para comer na boca de bebê. Sim. Como é que eu estou comendo isso? Não, para procurar bebê de tudo. Será? Sim, é verdade. Ah, J.B. Junior, tu vai comer cocô, hein? É verdade. Sim. Sim. Então a água tem um tombo fazê-lo para os pantes e invejosos. Sim. Não sabemos uma que ela tem. Que ela tem pessoas que hoje eu soube e não cozinha, nem um pouquinho de bebê estável. Sendo que o bumbum está trabalhando, o bumbum tem tudo aquilo que ele tem. Se outras pessoas estão fazendo esse sistema, que eles têm esse dinheiro, que eles têm esse problema. Mas o bumbum sabe o que ele está fazendo. Também. E tem pessoas que estão entendendo, que você sabe o que ele está fazendo. Mas essa crítica, se eu não parar, eu tenho o direito de viver, de divertir. Se alguém está divertindo, está vivendo dessa maneira. Se você não está falando, 24 horas é pouco para mim. Nunca tem tempo. 24 horas, nunca tem tempo. Sendo que... Um dia para você é de sonho... Sim. Talvez uma noite, uma noite. É de sonho. É. E o quemar? Depende de 8 horas, 6 horas, 7 horas de sono. Você entende? Porra, eu não estou vindo com a Tarete, eu vou fazer umas 6 horas, cheia, meu c**a. É, não, o que me levanta é que eu fazia muito sistema ocupar aquele tempo, para nós tudo no tapar, para não pegar na móvel, para não jogar o sistema, na rede social, com a móc-stub, você entende? Que ela está com o meu tempo. Não, eu vou ser solteira. É, eu vou ser solteira. É, eu vou ser solteira. É, era um corte para mais de Cailoni, que eu fazia clipe com ele preto, você entende? Um pouco Cailoni, não entia. Simplesmente, para ele preto me identificava, queira coisa que fazia. Uau, e ninguém manda, ninguém está solteira? Eu estou solteira, e ele, é bom ou não, é bom. Então, eu fazia clipe com o Cailoni, e eu não me sentia. Era 6 coisas, mas tranquilo. Ah, bom, você sabe. Mas também ali o Cailoni brigo. Cailoni, escreve pau pau. Mister. Que ela quer sombra, alma sombra. Manara ver a missa junto com o bom. Ah, Loyalty. Tem que ser LL, boa pessoa. Loyalty, não, nega? Não, não. Não, mas a nega tinha trust issues. Você tinha problema de confiança. É, um Pai Cailoni no dia, estoura. Era não comia na mensagem. Um, vai essa casa não tomei as anas que tinha pantomaba. Depois, um, vai ir pra minha casa. Um, vai ir pra minha casa. E a gente chorar mesmo? Ah, não. Não. Para uma ira não comia. Para uma quebrada não comia. A minha dada toma direito. Hum. Quem que é o negócio? Que tu é namorada? Então, vai te namorar a roupa. Se não atrasse. É capa maior de nada, mas se é com pessoa. Não tem que cuidar e tratar direito. Você entende? É. Nós somos povos que temos que pensar. Mas, quando você fala, alguém gostar de alguém que está maltratando. Ya, aquele engrefe não é o Mondenga, não é, porra. Você entende? Alguém gosta de cortar alguém que está maltratando. Checa uma cena, Mondenga, checa. Não tem que falar aquela. Mujer que gosta de homens sérios. Amigo não gosta, mas tem mujer que gosta. Se, amostra. Mujer que crê para que o homem flore. E você vê aquele shortinho lá, nem se vê assim mesmo. Mas o crepó me fala, não, o que faz aquilo lá? Claro. O crepó me manda nele. Um pouco, mesmo o que ele fala, não, é com essa maneira, meu bichinho tem aquele pulso. Mas é com aquele lá que está criando... Tinha o caso de VBG, uma mulher submissa com a gana pela área. Não, submissa não. A hora de tirar a capulha. É o que você falou, tem mulher também. Que tem um pão, você entende? Tem um pão. Mas já que você tem um pão para crer para um homem, tenta mandar na boa ou não? Não, 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 não. Mas, ok, só a gente falou. Em primeiro lugar, não amo quem está falando para não deixar de vista, que é incrível para morrer. Sim, está falado, a minha dona do meu nariz. E desde quem faz 18 anos, quem termina 12 anos, não trabalha. Não trabalha com quem está dependendo de boa. Se não depende de boa, o povo está dependendo de mim. Não te ajuda o companheiro. Não te ajuda o companheiro. Você entende? Não, nada disso. É em segundo lugar. Ok. Sempre tem que ter aquele pão, aquele homem que falou, um coisa para o povo. Eu gosto de boca assim. Não é que pode deixar o 100% livre. Mas também... Não é que pode deixar o problema. Ok. E eu não sei o que, me gosta de ordem, me gosta de oferecer. E eu sei que, é que as coisas são as feticionais. É aquele que não se afrou. É aquele que se afrou. É aquele que se afrou. A mim entendi que eu sei quem se afrou. A mim, se eu sou junto com alguém, não está creio para aquela alguém que chiste, mas me disse. Você entende? Você entende? Ele, vou mostrar. Então é chino de uma boa e caricela, para uma hora ele não corta para mensagem. Para uma hora ele é chino de uma boa e mais de cairlone. Não, é que ele é para uma hora. Alguém que vai estar convivendo com alguém, vai mostrar amor. Você entende? É aquilo que você está falando. Ok, o que você falou? Ele tinha essas fases, esses sistemas. Eu queria fazer aquela pergunta ali. Eu queria ser mais cru. 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 Já me falou. Ok. Pode ser que seja tudo bem. Eu queria ser autoritário. Eu gosto de deixar... Você entende? Ok. É que eu obedece. Mas assim... Eu entro em consenso. Ok. Mas... Pão flow... Mas... É que... Interessante. Eu nunca pude falar. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Eu tô musikistão mesmo de pottery. Ok, não tem que entender para morrer, na verdade, muitas mulheres têm aquele medo em relação a um homem. A cada homem fica famoso, muitas mulheres estão bem, elas estão cagando. Então, o homem também fala assim, poxa, na hora que fica mais popular, parece-se mais alguém mais interessante, com mais cachochos. É aquela que você está falando, e depois você fala assim, ah, mami, mami é... É leite só sempre. Depois você fala assim, ah, mami é diabo, tipo diabo é bom, bom, bom. Ah, mami é um diabo, responde nisso. Ah, mami é um diabo. Ah, mami é um diabo. Ok, ele é um diabo, brora, você tem razão, ele é um diabo, ok, fixe. Porque ela tem razão, ela não corta uma mensagem, porque ela está mostrando uma insegurança desnecessária. Por isso que, já, por isso que eu falo, mas, ah, eu esqueci. Ainda prefiro, nem o Kajup ir para trás, mas, o que é que eu estou falando? Ah, já sou. Nunca me sei ser grandes amigos, não te ser amigo, ok. Brora, mas... Ah, este... Já lhe dou um pouco a ele? Ah, já tenho. Já tenho. Está aí. Aqui pode ele ter aquele clique, terá uma vontade de uma recaída? É... Não. Põe uma coisa na comida, você não caiu, babu. Brora, tenta, brora, tenta. É. Eu dança aí. Eu dança aí, mulher. Não, moça. Você acha? Você aceitava? Hum, boa, bonita, gostosa, maravilhosa. Bota a luta para aquele que é de boa. Você entende? Bota a luta para aquele que é de boa. Brora, eu gosto de minha mensagem. Você está vendo? 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 Vinte e seis. Ah, eu... Brora. Vinte e seis. Já explicou uma coisa. O rapaz tem uma ilusão na catorzinha. Infelizmente, na Cabo Verde, a catorzinha está um susto mais forte que qualquer vinte e seis de trinta anos. Você está vendo? Mas... Bro... É que tem nada ali. Parou. Não entende? Caga nisso. Vou ter um pequeno independente. Maior de idade. E pode fazer tudo coisa que é crescendo a satisfação para ninguém. Vou saber na catorzinha. Só para me proibir. Não, nega. Vai da costa, não é chão. Ele que dá molhadas, ele que perde. Certo? É que... Tem algum som que botar piada para quem perdeu? Ah... Não. Então... Que devia fazer? Nada disso. Soraya Ramos, Vivi, ta flamos. Não gosta de bom. Não gosta de bom. Não gosta de bom. Soraya Ramos é o maior aconselho de tudo. É diferente. Então... Canta que chate e manda Vivi também. Tudo na base de relação. Que ela ainda para mim que chega aquele time lá. Manda Vivi? Não. Não. Então eu prefiro fazer o diferente. Não tem um músico inspirador. O único que tem inspirações nele. Tipo... Então ela fala que é o único que quer ser bem. Mas tá tão assim. Você entende? Tá tão bom assim. Ok. De love. Uma agotum-tum. Voltar na agotum-tum. Fazer algo tão tão. Mas as minhas viram a pensar. Ah... Apressionado. Vou só fazer som de love. Aquele que é outro. Não sei o que. Ah... Ok. Deve ser uma coisa diferente. Não tem nenhum x-projeto gravado. Mam gravado. Tão tão lançado. Tão tão. Primeiro. Que as outras que entendiam. Meses gravado. Pra mamá fazer. Qualquer sistema ali. Ok. Tem um nome que te apaixona. Tão apaixona. Tem um nome que te apaixona. Já em sepsiona. Entendi. É... Fuiiro eu... Tens. Tens. Qual é o namorado que traiu? Não tem fim namorado que traiam. Ok, pausa. Qual é o namorado que traiu? Boa é o carinho que trai mais eu. Amém que trai ele, ele traiu. Como é o namorado junto dentro da sua casa? Sim, meu nome. Você entende? Por isso que ainda faz, quem procura acha? Se o que a gente acha. Não tem a cor com o companheiro, cara. O que tem um relacionamento. Os senhores têm a confiança. Não é que a gente acha que alguém tem um acórico. Mas eles falam que o cara tem um acórico, porque tem um acórico que tem um acórico. porque tem um acórico que tem um acórico que está mexendo com o móvel. Por isso mesmo que a gente tá achando a informação. Daquilo que tem um acórico, acaba para desgaste o relacionamento. Acaba de tanto flore, de tanto clica, horas que eu vou junto com alguém, se manda a pensar em viver dentro da sua casa. Talvez, trata a mulher dentro da sua casa. Nós somos namorados, nós somos namorados, nós somos namorados dentro de casa, mas todas as indiferenças, problemas e que fazem coisas dentro de casa, e que juros, todas as coisas que estão morando na rua e ainda não estão sendo ajudado na rua. Para complementar. Mais um ponto. Chega. Que o bravo é que se fosse na rua com aquele que está junto com ele, mas ele não é ruim. Isso é ajudado. Você entende? Bálida. O pai impediu de jogar aquele que está junto com ele. Foi bálida. Tomara com a bruxa. 30 segundos. Palermo. Continua. O pai impediu de jogar aquele que está junto com a rua. Que dá atenção dentro de casa. Que satisfazia muito dinheiro. E ele é aquele que está deixando a mulher sair para ocupar. Basta ficar desrespeitando. E o pai não se desrespeitando. E o pai não se sabe de nada. Paga para as coisas na mão. Porque eu não sei se está doendo ou não. Hoje em dia eu falo assim, tem aquele homem lá. Mas eu falo assim, tem aquele homem que está deixando os homens pensando em outra mulher. Aqui está dentro de casa. Aqui tem um tempo embaixo do outro. Aqui nós temos um relacionamento aberto com a amizade. Então é uma coisa que você acha que você gosta. E tenta evitar confusão. Você entende? Sem amor. Tem uma amizade. Conta coisas de trabalho. Eu consigo dizer que isso é tua paz, dificuldade, conselho. Boa ou qualquer homem? Logo que você falou, boa pode ser boa ou qualquer mulher ou qualquer homem. Mulher ou homem, qual destas recebem mais mensagens de sexo oposto? Mulher. A minha prova viva disso. Ok. Canto mensagens de homens diferentes do que você pode dizer? É um número lá? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito. Eu acredito. 10 homens diferentes do que você pode dizer? Nunca sei. Talvez. Ok. Então, mesmo... E ainda mais o que você pode dizer. Geralmente o que você pode dizer é tudo que você pode dizer. Ok. 10 homens para o dia, 300 mensagens para o mês. E aí, você está falando que você manda 300 mensagens de homens diferentes do que você manda para o mês. Uma boa tarde, pelo menos 3 que você vai te dizer? Não, não. Tipo... É o que você falou. Interesse. O mês é 30. Ano, fazer 3 vezes 12. Sim, mas... Hoje eu vou conseguir... Princesse. A mim, você vem para mim de ouvir alguém na internet. O que você tenta explicar? Mesmo que você recebe as mensagens. É que para a maioria... Ah, pode bem que eu responda. Então, responda. Às vezes, oi, tudo bom. Se você está direto, tá bom. Aquele outro, não sei o quê. Mas, a mim, você está vendo para me arranjar com alguém. Ou para me interessar na fala com alguém. Primeira coisa, eu gostaria de falar com alguém. Hoje ou não, hoje? Para um dividir, tudo hoje. Ok. Segunda coisa... Que você ainda falou. Não gostaria de ter um contato com pessoas que você fala. Para me interessar para ele primeiro. Antes de fazer... Ok. Bom, se vai lá na rede social. Você viu essa imagem de aquele alguém. Você entende? Ok, tá aqui. Já concluí com a ouvida. Toma. Vou olhar na rua e de repente... Ele mandou uma mensagem. Tem chance de me trair para o namorado? Vou interessar para aquele... Não. Sem chance. Primeira coisa. Agora, se eu sou com aquele alguém... É aquele alguém. Ok. Mas... Primeira coisa. Agora se eu sou com aquele alguém. É aquele alguém. Ok. Para um... Para um... Para um... Para um... Para um... Para um... Para uma pessoa. Uma vibe. Alguma coisa para um... Um... Para uma conversa. Se ela não fala na rede... Ou quem não fala... Não combina de... Não coixe. Ou um... Ou de um rosto... Então, se você tem namorado, você tem que partir de convívio, de congênito. Não, não. Para morrer, não tem alguém. Quem sabe, não tem alguém. Você entende? Então... Então... Ok, agora eu vou ver a questão ali. Mulher ou amigas que a mancha é mais fácil? Mulher, sempre. É o que você fala com a minha avó. Minha criança, porque não é assim que a minha avó está fazendo. Minha filha, se o homem faz, o que tem que fazer? Uma mulher é mais um pano branco. Qualquer coisa está manchando. Isso. E você entende? E qualquer coisa que até desmancha, faz. E nem... E pode ser que nem desmancha. E fica lá uma mancha para sempre. É uma mancha divina. Então... Pensando naquela forma ali, o que quer dizer? Uma mulher tem que fazer. Má mulher está manchando. Má chão se faz. Não tem que fazer. Não tem que fazer a lógica ali. Um homem pega 10 meninas. Se as meninas engraviram, você vai saber quem é pai. E há. Mas se uma menina pega 10 homens, você vai saber quem é pai. E há. É aquela que a minha avó está falando. Sempre. Existe uma responsabilidade. Sim, mãe. Tem que fazer. É uma coisa de dar um homem. Você. Não tem várias histórias. É que eu vou mostrar assim. E há um... Uma opção. Muito bem. Alguém. Os pais de filhos também. O que você viu. Ele está me batendo. Ele está me batendo com o homem. Ele está me batendo com o outro homem. Você entende? É que ele está se Jeffing. E esse uma burra também. É uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Está se ser que ela quer dizer que é mãe. Mas assim. Agora se Вamos misturando. Se que eu vou falar. O começo mistura só duas? Apenas duas. Já criou um problema na bovida. Já criou um problema na bovida. É por isso que cada mistura não. Não tem alguém que faz bovida. Não tem alguém que não tem aquele zing. Aquele coisa para morrer. Aquele que você atenta o ponto. Não tem que ficar afanhar. Não tem que ficar encalhada. Olha quem fala para mim. É para morrer. 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 Não tem a nossa amizade. Cria aquela amizade. Falou duas. Falei porque. Tive que falar. Dei um exemplo. Aquele que você falou. É para morrer. Ok. É para morrer. Não. 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 Amiga, o que? O rapaz já está documentando aquela coisa de pega e tal. É grave. É grave. E os homens se pegaram. Se bem nos olha que o rapaz, os negros, hoje o rapaz já pegou, está batendo com aquele alguém. Certo? Mas, se a Flodinha é casa agora, eu estava na rua minha pegando na cadeira, se enxergar com aquela menina, eu estava chamando de gay. É aquela coisa. O rapaz é que isso será. Se na discoteca colocaram um palmar na cadeira, o rapaz pode te cobrar, o rapaz, o rapaz, o rapaz, o rapaz. Mas, se você colocou aquele palmar na cadeira, ele pode reclamar. Você entende? Então, existem certas coisas ali que é nóis. Mas, eu nunca devo fazer nada. Mas, nesse caso, o homem deve fazer mais jovem ainda. O rapaz é que ele não tem vários espaços, o homem deve ter menos chance de sair do que se vai pegar. Você entende? Então, existe aquela diferença ali. O rapaz, eu nunca sei pegar alguém com o bão, com o bão. É aquele que está falando. Como se alcançam com o lábio. Se o lábio, você consome alguém, você não pode falar. Fala, você entende. Mas, às vezes, você tem que pegar, para morrer, você é macio, o que é pegar, eu estou continuando. Mesmo as horas, eu falo, é gostosa, aquele que é outro. Não, é aquele que é vixe. Feminista, você acabou, feminista cabeça. Amor, eu, um beço, na novela, não é bem que boa. Mas, tinha meninas, que andavam na novela, você passava à beira da obra, com roupa mais curta, só pesou aquele... Que pequena estava a casa mais contente. Só que, com o passar do tempo, novelas começam a falar mal do que ela, e pessoas na rua começam a falar mal do que ela também. Mas, desde que ela ganha, você está fazendo nenhum tipo de avanço mais violento. Que é só um elogio. Eu, só ignorando os bães. homem, homem, muito certamente. Agora, temos alguém que é balda, que está comendo essas próprias coisas que nem queria viver. Ah, vê assim, pegou aquele balda. Ou, mal passa, não alguém me fala bom dia, foi gostosa, ele, que li, que li, que li, é mal, estou cumprindo. E aquele que está falando, ah, vê um bom dia, ele podia falar bom dia, você é direito de si. Mas também, tem um homem que é balda, que como mulher da Flamengo, eu gosto de homem, então, tem um homem que fica claro de nós. Ah, e... é bom, homem. Baril ou Sampajuro, ou quem sabe falar baril, não sabe falar baril, de praia, mas também, pode ser considerado baril, mas, já fala baril de praia, ou Sampajuro de Barlavento. não é Sampajuro de Fogo, se fosse Sampajuro de Barlavento, só um ciente, se não estou, cada cidade é uma boa de cor. Ah, vê, muitos homens, são sempre homens, são um pouco antigo, que é uma experiência que foi minha ex. Falei do ex. Ei! Eu vou sentar aquele carinho, plim, 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 entre o meu seu parelho. Ele é tão carinhoso, tem elogio, você entende? A Flamengo gosta de mim, tudo o que assiste, ela até demonstra, ela demonstrou, você entende? Até que eu possa sempre ir direto, tudo o que é isso. Não é verdade, você é certo, Sampajuro tem mais propensão a elogia, a trata, a vida. Você ganha a mulher própria, você ganha. Ele não quer dizer, você ganha? Quer dizer, é muito carinhoso. Qual é a vantagem de Barriu? Ah? Qual é a vantagem de Barriu? Não, o Flamengo só, o Flamengo de São Vicente, o Flamengo de São Badiu, tem que falar de Barriu. Ah, sim. Barriu, chamo a Flamengo para mim, já que vou com essa Flamengo. Barriu tem uma pegada mais firme, mais forte, mais violenta. tem uma reata, tem uma ciúmes. Tem uma orgogia também, tem ciúmes, tem uma imponência. é uma coisa crazy, você entende? Ah, e Sampajuro tem que trato. Trato, sim, qual é a diferença? Curar, botar em um ilha, o Flamengo, que é uma mistura de Barriu, com Sampajuro, botar alguém que tem tudo nosso. Você entende? Ele já aprende, tem muito alguém de praia, tem muito alguém de outras ilhas, aprende do tema. A minha é esta Flamengo, é da Flamengo e C. Que é que ele é? Que ele é outro é? Ah? Que é outro é? Ou aquele mesmo é? Ah? Não, é aquele mesmo é, que ele é outro. Não é? É da Flamengo, é da Flamengo, é da Flamengo, quem tem uma Sampajura, sai uma barriga. Não, é verdade, é assim, sai uma barriga, quem tem uma barriga. Sampajuras e quem tem uma Sampajuras, sai uma Sampajuras. Agora, não dá, mas cada um tem que ser sabores e quenturas, diferente. Diferente. Mas, o que tem de diferença, a gente não fala de homens, de duas ilhas, de dois arquivos, de dois, de dois, de dois, de dois, não fala de mulheres. Budacha, que ilha, que pequenas, é mais aberta, mais mente aberta, mais crazy, mais safada. eu falo assim, eu falo assim, a mim tem um mente aberta, a minha de Santiago, a minha boa dia, a minha toda é a minha da Franciaba, a minha boa é a samba, a minha boa é a samba, a minha boa é a samba, e a minha boa é a samba, não! Para a maioria tem aquela abertura, Meninas mais abertas, geralmente mais meninas, Sampajuras, principalmente de som, sim. Gosto de Tati, ela sai. Depois de ser fãs, assim... Ah, como faz? Nossa, eu faço assim, não. Santo Antônio, tá? Não, também. Fogo, está bem fogo. Está fogo? Aham, sim. Uma estufa de cabelo fino, escota pouco na Santiago, escota pouco na qualquer outro dia. Aham, não. Qualquer luto, ele ama a menos que não. Você considera ser uma mulher safada? Sim. Ponto final. Ok, vamos cantar fala, tudo coisa. Vou falar também. Qual tem problema? Não tem, sim. Aham, você considera uma boa ou menina que pode pegar um homem que bobo crê? Se eu não sou sem quem crê? Que é alguém da flor. Mentira, que eu conto. Sempre tem alguém que pode negar minha irmã. Ah, não. Ok. Aquele que crê mais é entre vírgulas. Já me engasça também que você pega alguém. Não, não, não. Engasça, faça. Que ele pode ser solteiro, impedir, desimpedir essa lã. Aham. Ele também. Mas não pode... É. É claro que num grupo de dez homens, uma mulher também tem fé em crepe e ganhos. Tudo homem que aceita. Mas um homem também tem um grupo de dez mulheres. Pode ser que tudo mulher nega. Então mulher tem mais chance de nega e homem tem mais chance de aceita. Então... Não se acerta. Não é uma parte de alguém. É. Sim. Porque ela quer dizer que você está fofo. Ok. Exato que quem está respeitando vocês mulheres para matar um homem que está respeitando vocês mulheres. Ah... Sem dúvida. Tem que saber que você está fofo. Tem que saber que está fofo porque está caga. Mas... Mas... Não manda a pessoa em mim. Não está crepe. Aquele que é solteiro. Mas... Ok... Não tem que ver ele. Deixa eu ver para você entender. Não, não. brinca, é assim ou é aberto quando sai chegando um negra? Não, naquele ano está sentindo um bocadinho de vergonha não tenta jogar assim, sabe dele, sem ser comprometido e tem alguma coisa para a mãe. Para ser comprometido, o meu interesse está perdido, você entende? A primeira coisa que você está procurando saber o que me interessa para a mãe é ser comprometido, você entende? que a chance de ficar menos, você entende? Se você está comprometido, não está falando, é uns 80% e 20% não, 20% sim, mas ok, se você está solteiro, não está falando, tem uma chance você está solteiro, você está curto, quem é que você curte, você quer ficar solteiro? Não, é FBI, eu quero sair tudo, eu quero sair de novo Claro, para mim cair na roubada, não? Não, meu coração é fúrido, eu soufrido para morrer um homem eu estou passando muito tempo para entrar no relacionamento Qual foi a maior dor provocada por um homem? Eu posso dizer, não adiante Eu posso dizer, mas também que ele não tinha amor Eu não tinha amor para ele, ele não tinha amor, mas amor ele foi um homem que gostou dele Oh, eu sei, eu posso dizer, como eu disse? Não descobri, tipo, não ninguém está trabalhado, de acaso, não descobri Uma menina é sem choro, você entende? Uma menina tem oceano para o mar, é uma coisa que a gente tem que descobrir Mas como é que Deus não te afronta Deus apelotou aqueles cisquinhos Para abrir o ódio, para ficar cair na merda Mas esqueci, você entende? Não sei, diga até porque eu sei Eu envolviar de um WhatsApp, mas é que eles me fazem mas sei que a mulher foi dirigida A mulher é realmente este a conseguir Ela é realmente o cáscara Uma mulher é de um momento, o homem diz que eu fiz É تو***** Eu vou garantir essa Dieta Mas não consegui A minha éase tenho pra conseguir Já vou ficar atrás e procuração e se entende e foi um um torcedor de sentimento mágoa rancor se mesmo que serve uma oportunidade de escapar ela que ele quer tomar horas que hoje a gente quer pessoa e também é mais show a de lavar também vai ter que coisas também 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 fica e também fica no que é que eu fui nada para o morro nada não foi nada para mim que é o body count body count em inglês significa canto homem eu pego agora só para o judô para ficar mal vou poder falar assim já pega mais que 10 já entende-me menos que 20 e mais que 10 ou já pega menos que 10 já sei mais que 5 e menos que 10 ou já pega mais que 20 e sei menos que 30 não tem mais que 20 já não tem menos que 10 tem menos que 10? com 20 anos que é menos que 10? sim, porque eu tive um relacionamento de 4 anos você entende, arranjo com 19 anos, vendando com 23 anos, era trabalho em casa pera, botou a virgindária com 19? não, botou a virgindária com 16 mas botou a virgindária que esse esposinho que botou com alguém lá pera, 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 calma, calma, calma botou a virgindária com tanto tempo o relacionamento de 4 anos foi com 19 e 23 sim e de 16 a 19? ah, e de 16 e 19 eu tive um, depois eu tive um relacionamento eu tive aquele que para uma virgindária você está com 4 ok, 1, 2, 3, 16, 16, 19, essa 3 e de 24 com 24, de 24 para 27 eu peguei mais 4 mais 3 16, 16, 19 já não, a vici... 3? não, eu coloco 23 com 23 e depois dele me arranjo mais 1 você entende? por isso que eu estou falando 1 coisa, aquele 3 é 6 melhor por conta ah, eu não sei pensar 7, é 6 eu estou por conta eu não entendo assim há iswasso 1 pessoa quanto maior seu número de homens que pegue menor o número de homens que teu interesse nela você entende? sim Se houver 1 pessoa que gosta todo mundo mas é o finalement ela já faz que aici, fala que flu Tenho sempre ouvido. Tem para eu это e falar, nevê? Éimo que é isso a gente é encalhado. Pitoso Swinco ou cocina para a gente. Se você colocou uma outra alma eu sou uma senhora. Lembre-se de você e업 que figurou. Não dá pra ficar com aquele alguém, você entende, e depois fica com esse assim. Não dá pra ficar relacionamento certo, faz espírito, não sei o que você, não sei o que você, por isso. E a pessoa que mais tá doendo aquele sentimento, não tá doendo, mas não tô curtindo. Eu tinha dois meses que você chegava na mim, ficou com sofrência, tava aqui, tava aqui, tava aqui, tava aqui. Oh, 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 você tinha aquele? Ah? Você tinha aquele? É muito que não tinha, não tem a cabeça, mas tem aquele. Ah, não tem que lançar aquele. Ok, olha a forma ali. A gente defende uma pessoa que tem que curte, não curte, mas com as pessoas que determina se alguém vale a pena arranjar. Que é o que é 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 curte, que é que é que é curte. Com o fogo e arranja? Aí a gente tá curte com alguém, não foco na arranja, aí fica bom, não só tá curte, mas eu só quero dizer assim. Aí a gente tem que não. É mal que não seja um namorado, mas ainda nunca falamos que não seja namorado, aí curti são, você entende? Você escreve histórias que você passa, escreve algumas histórias que você já passa? Não. Então, imagina coisas. Ok, você cria. Cria, você entende? Então, imagina aquela pessoa, tipo aquele lama piano com flow. Chris. É para um crush. A maioria é para ele, você entende? É aquele que ele só foi, não tem crush para ele. Não, é crush. É para o futuro. Ele é para o crush ou para o crush? É, deve ser o crush para morrer. Não tem sentimentos para ele a long time. Que por isso que ainda foi? Um dia que um dia... A long time? Antes de boejo, eu tinha sentimentos para ele. Então, você percebe quando você estava com o boejo? Você nega a ver? É aquele que nunca se sabe. Nunca se sabe. Por isso que eu sou fã, não dá para ver o conchê. Ele pensa que ele é mod. Top. A minha boa não pega alguém. Escreve. Nunca se sabe. É aquele que só foi. Ele tinha crush a long time. Ok. Começa a escrever para ele. Começa a escrever tudo para ele. Tudo se chama assim. Preto. Sim. Tem preto. Tem Cris, Cris, Cris também para ele. Entende? Cozinha que eu tenho. Já... É uma coisa assim que eu imagino. Bufla moça pega na rap também, né? Mas a alma pega assim, mano. Não caça bom, não. Não. Não caça bom. Na frente da puta da flor. Ok. Chega agora. Dentro de música, é que é só música que... É que só canta. Existe também a badia. Bota em tic tac de cintura. Gosta. Quero é que eu gosto. Que tipo de música que eu gosto da badia? E a tua som? A tua som? Na música eu bota em tatua. Na clip. Ok. Ok. Espera. Já é gordelíssimo. Eu não falo de dança. Ok. Que tipo de danças? Que bobo deixando de mais a vontade, né? O que eu abri mais? Ahm... Então chorky... Ah... Funk... Você pega aquele estilo da afro assim, que é muito bom, mas... Cara... Aquela que é só de cintura, clint, clint... Clint, clint... Tem. Bota faz striptease? Ok. Checa. Checa. Lep dance. Lep. Ok. Checa agora. Lep dance. Pra quem nunca sabe. Lep significa colo. Colo, é. E dança na colo. Dança na... Ok. Então. Checa agora. Então. Quero ler uma publicidade que essa era pra ser o futuro namorado. Ade. Brother. Buda tem striptease. Lep dance. Twerk. E waist dance, por sempre. Que ele usa de cintura. Que ele usa de afro beats. Beats. Um. E também é funk. E tem um brasileirinho dentro de casa, mandangue. E ele, filhame, tá garantindo aquelas outras cenas, mandangue. Então. Uai. E... Goste-me que essa fala de Wesh. Goste-me que essa fala de Wesh. Goste-me que essa fala de Wesh. E a gente fica vendo aquela coisa de Wesh. Ah, Ryo. Brother, tem razão, grô. Não perde tudo que eles bagulharam lá. E sem ser que me... Tope flow. Iah. E tem moca saib, e quer nega só querer flow? Mas aquela tem 2 pontos. Ponto positivo. É sabe e agradou, mas também pode contar uma mentira. Pa morrer, ele é flã. Naquele outro ponto que sem pai gosta ali, ele é bom na atuação. Ou seja, quem que tatua sabe fingir. Nada disso. Não sabe chorar? Não. Não consegue fingir chorar. Fingir chorar agora não pode. Que é um sentimento. Imagina aquela câmera lá. É o preto. É o preto. Eu sei que você não tem que dar muita volta. Não tem que conferir o FBI. Acerta. Acerta. Eu coloquei uns 15 segundos para convencer que o preto não vai querer pegar. Mas sem o preto não vai querer pegar. Eu preto. Eu não tenho certeza. Mas se eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Só falta um mil e quatro. Caralho. Eu não tenho certeza. Outra pergunta minha irmã. A minha pergunta tudo usa. Acho que era a conta. Então vou passar a pergunta. É de quatro. Ou é de quatro. Que é de quatro que Pedro fica na cama. E o bumbum fica no coração assim. Por isso que não acredita na morte. Como aquele coração aqui está feliz. Nós faz tudo. Nós faz os dois de quatro. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu não falo. Eu quero te mostrar em nenhum lugar. Aquele momento, quando eles falaram, Deus, botaram uma coisa certa para mim. Estava dando esse tempo. Ok. Gostei de fazer perguntas de outras maneiras, que, por exemplo, uma criança pode entender uma boca e entende. Se você quiser ler, tipo, quarto, o quarto, você beber tudo ou você deixar a lança? Leite. Os dois. Ok. Um bocadinho. Vale, vale, vale. Você curte cordas, algemas, brincade de polícia e ladrão? Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas eu não gosto. Principalmente... Meu pai. Sim. Eu gosto de fazer coisas. Um relacionamento, eu também, que é um relacionamento de quatro anos, que foi um doador de mim. É desgasta. Um relacionamento, algo com a pimenta, coisas diferentes. Não para. Eu te assistino. Eu te investigo. Algo faz coisas diferentes. Inova. Que a coisa fica sempre picante. Sempre picante. Ok, top, top. Tem mais uma outra cena. Obrigado, pois, já agora, você está botando a responder todas as perguntas, para que não quebra um tabu, que é pessoas que falam de sexo. Pessoas têm uma vergonha de falar de sexo, ou mãe que falam de sexo. Pode ser filho, já. Ah, me passa a partir lá. Burríssimo. Sim. Ele é frigo, eu. Bom filho, só falam de sexo. Bem, pode te dizer, que é que espera de casamento, e blá, blá, blá. Mas, é que está fazendo. É que está fazendo de uma forma irresponsável. Sim. Sim. Então, então, Sim, você falou, tem que ter uma mente aberta o suficiente. Butacha, uma praia, tem mais mente aberta, ou mais perna aberta? Cheio. Eu ainda preferi que a fala, que é essa santa. Que tem problema. Agora, há bem alguém, mente aberta, ou perna aberta? Mente, é bem diferente de perna aberta. Perna aberta, é que, mente aberta, quer dizer, tem que ter perna aberta, quer dizer, duas coisas diferentes. Mente aberta, ok. Butacha pensa, um, não, sim, não, 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 tem que ter uma conexão com aquele alguém, fica até troca de parceiro, você tem, você desgasta do templo. Onde que você está seca a bocalcinha? Na varanda. Varanda tem poeira, tem sol? Tem sol, tem um bocalinho de estado. Você é uma mulher, tem grande problema na panha, em pessoas, no lugar que está seca a bocalcinha? não, tem uma mulher, é uma mulher, fica só por 1 lado, não, não, não. Não, tem um cancel, tem um cancel ao povo, baixo. Nós temos um livre arbítrio, nós temos que fazer o que eu não criei. Mas para mim, se eu pensava antes, eu esperava que eu fazia 18 anos para eu entender melhor. E se eu falava que a minha mãe falava com mim abertamente de sexo, você entende? Então eu fazia coisas diferentes, a irmã gosta que se eu mesmo ter uma filha, eu deixava tanto para o meu corpo para a mente mais aberta, você entende? Não, não está ficando dentro da casa, mas criaram que eu fiz isso, que eu fiz isso. Que quando há um chão, se busque... Sim, quando eu ponho a filha, eu ficava fazendo o que eu tinha que sair, não sei quem crer. Eu não tenho que sair da minha filha, não tenho que fazer isso, que eu tenho que sair. Eu não tenho que deixar o chão, eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair da minha filha. Não, não tenho que sair da minha filha. Eu vou tomar de doante dia ou por isso aí, é normal, né? Ah, pois é, é aquela que eu falei, né? Ok. Depois... Ok. É que acima, mesmo assim, fazer coisas assajando... Botinha coragem de participar num clipe cima pretinha? Ah... Pra machinar o... Eu? Cara, alguém tá pensando, eu sei que crê. Obrigado. Bom pensar, bem pesado. Você entende? É isso que a gente é profissionalismo. Sim, isso é uma coisa. Nem tu alguém... Que é uma coisa que você faz. Você entende? Sempre tem que ter pessoas que você critica, que você põe uma negatividade, que você põe uma mal nas coisas. Eu tenho tudo. Água, tudo, tudo. Água, tudo, tudo. Então, portanto, por isso que eu só vou. A minha filha não vontade de fazer muita coisa, sim. Que tem problema. Tá fácil? Ah... Falando... Voltando na... 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 Então... Então... Ah... Ah... Em... 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 Por exemplo, imagina... Você tem música sensual, tá vendo? Sim. Entendi. Imagina... Um... Uma música e tal, não um show. Mas você faz bem de uma forma sensual. Você faz sensual que essa foi de uma forma exagerada, putificadora... Um... Começa com... Um... Um, uma... Um... Um homem chantado na parque... Fazia um dos längicam em cima. Acaba de volta. Fazia um pequeno stripper lá. Se você não for exagerar, você não vai fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Top, top. E para mais, se você reparar, no mundo afora, é o Beyoncé que é só de fato barriga. Ah, é aquele que... Anitta está na bola por vir na fã. É só ali, só ali que não tem que estar boa assim, que essas coisas assim. É aquele que não for, fazendo bem, fazendo mal, todo mundo está... Todo mundo nunca está falando, tem quem está criticando. Pensa naquela, agora imagina um vídeo, um vídeo clipe de aquela música sensual. A coreografia pode ser feita para boa dança, pode ser feita uma boa ideia, pode ser feita uma boa boa escolha. Por exemplo, um ator que ele tem que jogar, depois encaixa lá. Pô, tem x rapaz que eles saem baixo, que eles podem fazer aquela parte do ator. Eu acredito, eu a mim na música, a mim até mexe, moleque. A mim é meu poste mesmo. Mas olha, aquele dele é top. Como era boa, você tem alguns atributos na boa, que você pode usar no vídeo clipe. E que não é o show, está fazendo o show ser crazy. Eu sei. O show está na vida do show. E não tem que falar sobre você. Não tem que falar sobre você, misturar inglês com crioulo. Não tem que falar sobre você, não tem que falar sobre você, não tem que falar sobre você. Isso, tá bom. É um arrependimento. Um arrependimento? você entende? Eu não entendo nada que eu me fiz para morrer. Eu quero uma coisa que eu fiz para a mulher que me tornou hoje. Você entende? Eu passo para desafios na vida que hoje não tenho em mente que mentam. Você entende? E gosto de viver coisas que já sei mais que a gente vive. Obrigado, né? Top, top, top. Você tem uma ideia de lança IP, álbum ou mod? Ou você lança single ou single? Não tenho ideia, sim. Por mais que não sofro, não tenho coisas para dar. Você está falando de Jami ou Fani ou Jami? Jami. Jami, 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 Jami. Só, só. Não, não. A ele é um dos que os patrocínios que me dão. Não. Sem ser e... Eu não sei se você está. Você está na Suíça. E o próprio Spajami que ele é tempo. E eu. Continua a sua hora. Ah, não tem o Rossini de Weissont. Rossini está na Várzea. Ela é uma hipa nova. Ah, Rossini... Não começa com o maior que gravar um preto. O maior que está na Chara. O maior que é muito bom. Ele é rapper. Aham. Então... Eu gosto de mim, mas ele é bom. Ele é muito bom. Ele é bom. Ele é bom. Eu gosto de mim. Ah, mas... Rossini, quando a gente toma um preto, quer trabalhar com ele de maneira diferente. Que fica top mesmo. Não começa a gravar com o Rossini. E hoje em pouco... Hoje em pouco a gente falou assim... Aí ele é um produtor que ainda falou assim... Ah, eu vou para sempre junto comigo. Além de ser bom. Ele tem muito bons toques. Você entende? E é bom. Diga lá. É ajudante eu também. E... Ah... Ajuda... Não sempre... Te bem em cima. E o que é que te bem... Espeito. Espeito. Algum... Ok. Por exemplo. Algum maior problema que a Bobo te enfrenta com um artista? Ah... 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 Quel... Poco o repertório que trabalha, às vezes, até o tempo. Você entende? À vez que... Cada... Cada tem que ela assiste. Não pode pensar. Ah... Aquele visibilidade que ainda. Ah, ok. Ah, ok. Mas, com o tempo... Com o tempo eu não estou conseguindo. Ah, eu vou fazer um show de que ela... Vou fazer um show do tipo. Porra. Quem que é que a Claudia é o nosso outro? Quem que é que foi aquela oportunidade, aquele show? Não tenho ninguém, né? Gente... A mim, que você faz minhas coisas. Ah, é? Eu... Ah... Não tenho dois shows. Aham. Não vou fazer dois shows. Cara, eu não vou levar. Não tenho... Ah... Não tenho... Ah... Não tenho... Ah... Não tenho... Ah... Aham... 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 é muito custo gasto se você entende também tem desde uma roupa tem uma unha, tem um cabelo, um make para você aderir um novo clipe para você ouvir alguém para aquele outro, alguém que está cripto precisamente, ok, horas de dar palma e fazer aquele outro todo mundo está passando, mas o que eu vou convidar alguém para passar no clipe às vezes muitas vezes daram o bolo me daram o bolo, não há o bolo não faz isso, não faz isso se fosse fripasse para 50 pessoas mas se não era 50 pessoas fripasse fripasse para morrer, me fazia bebida, me fazia comida pois ainda passava um vibe tudo era real, bebida, comida caipirinha, não tinha sumo natural pizza tudo que fosse na fripa era real tudo tudo que fosse na fripa era real aquele bichitinho você gosta de bichitinho? sim sim só gosto de falar mulher você ganha? ganha oi, graças a Deus bom esse é duro, graças sim se reparar nos últimos 5, 4 não sei, já faz 5 anos o melhor, resta o tempo e o que falta mas tem estado muito mais gay estar vivendo dentro da praia sim mas como é que você acha que ela mora em gay? hum talvez é para morrer aquele tabu, aquele preconceito de agressão menor em princípio que ela mora um mês está sofrendo um preconceito terá pastarabas no cu aquele que o outro tem foras tem foras que tem gay também só toma na gulha mas é que tudo gay tem alguém que está falando que ela é gay mas ninguém deixa passar mas tem gay que é escandaloso que ele não é só gay travesti já está trocando roupa já está vendo uma mulher está fazendo escandalos está vendo uma mulher mas só boa que ela puxa aquela voz mas chope e puxa uma atenção e ele vê que ela frustra pessoas que criam sem nenhuma daquela coisa de quebra tabu nessa zona sem nenhuma da fora e o rapaz acho que acho que o rapaz já foi um gay famoso de praia é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele significa tudo ah ok então acho que hoje em dia se parece algum gay que sofre algum tipo de agressão é mais para a maneira que você está comportando você entende? e não para o amor ele é gay tem gay que exagerar sim vai para a escola a mim sim hoje é um gay dentro de escola vestir uma mulher escandaliza frente de meninas e meninos que ainda tem orientação sexual bem fixo nessas cabeças mas para mim aquele você fala bro isso está exagero fora daquele mundo aquela criança ele com o tempo está com essa cabeça ele exclui mas com força ela é nada uma merca hoje em dia só um rapazinho um rapazinho pega a boneca mãe com o pai está falando meu filho é gay gosta e você está tentando provar a lei de trocar sexo de meninos não você entende? imagina que o menino é bem de escuro mas a senhora não não ela é outra deixa ele que crie deixa ele que crie deixa ele que crie deixa ele que crie você entende? você entende? você entende? a senhora chamou-me de 12 anos pode mudar de sexo não só que naquelas entrevistas que fizeram não é merca? todo mundo fala que pode mudar de sexo sim você entende? é uma mentalidade que se destrava com o tempo e se você repara nos filmes hoje em dia fica parecido um gay parece gay natural filme parece feminista natural filme parece pretas e ou pretos natural filme para morrer dentro da pãe aquele que é esse ponto que pode passar por ativismo e depois dentro de filme e depois dentro de filme e agora botar a conta botar algum spongebob sobre a camisinha botar algum botar algum uns desenhos animados onde que era basta fazer movimentos estranhos de gay então quem se está preocupando com nós artistas como ela nos dança e outra vez nossa ousadia de fazer coisas mais sensuais na youtube eu estou esquecendo mas na televisão que aquela criança pode só calcar num botão a camisinha não escreve a camisinha não escreve a camisinha não escreve nada só calcar num botão então olha muitas coisas muitas mensagens que tem embaixo do palmo que também este menino com a cabeça tem vídeo? não quantos vídeos vou querer ter? três talvez não é que três mas três é ímpar é quatro doce que ele queria o rodão gata um gata programa imagina ver um quadrigênio ave maria ave botar para cima cesárea ou natural 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 mas já não costuma engravida já que ele não tem quatro anos engravida mas o que o bebê tinha mal formação eles faziam interrupção no hospital sim já não tive mais ou menos noção daquela ideia daquela dor de parto poxa eles dão ramiro para morrer para fazer expulsão você entende? então se manda flor ainda prefiro ter um parto normal você entende? cesárea é tem o dor depois tudo o que surge e tem o papel normal é normal não tem o dor talvez esta frase por ti passa mais tempo com esses problemas sim o que está aqui no hospital Agostinho Neto? é um merda não tem mero doença para me bailar para as matam a mim também ou talvez a figura é tão direto que esta frase quer focar na boca mas e o hospital Agostinho Neto então está falando com a minha mulher e a pessoa matava dois gêmeos na barriga de minha amiga que as pessoas e as pessoas e as pessoas e as pessoas eles falam não eu quero fazer com a minha mulher que as pessoas assim e a minha mulher e a minha mulher e ela fica assim sim e a minha mulher e a minha mulher e ela se estivesse internada A menina vai quase de cima que tem filhos, e a menina vai fazer o cesareano. O menino morre e pode estar na nascer duro. Essa tabinha é job, você entende? Também que as meninas, na hora que tu sofre, que as dores, que as enfermeiras, ou que as parteiras, ou que as médicas, que você ama, essa filha te xinga aquela mãe. Ah, na hora que você derava, tudo já que você deram. Eu falei isso, mami, por acaso, graças a Deus. A menina tá coca na hora que tá pare. Tá coca própria. Por acaso, as enfermeiras estão chamadas de porca. Não, amigo, houve totalmente diferente. Você cagou? J.P. Tu cagou? Quem não? A menina tá caindo, é Gisele. Você não, mas a mulher sim. A menina falou, mami, eu te viro, mami, não é turno que aconteceu com o Luciano comigo? Nath, eu sou uma enfermeira. Eu, no momento, pedi pra fazer uma cesareana, pra mancar, se puder ir ao Dora. Mas Dora era tudo demais. Eu falei, não. Ah, naquele tipo de rameira? Aham. Que rameira tá. Eu falei, não. Eu falei, calma. Eu falei, não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Espera. Tudo que as coisas são. Tá bom até o sonho, até uma área de floresta. Ok. Tive na parte de urgência. 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 Meu Deus. Urgência. Felizmente, vai morrer. Se eu quero urgência, a puta morreu. Aham. E que... Meu Deus. Catadã. Catadã. A puta fica com você. É. Uma hora pra atender, duas horas pra atender. Isso é. Você quer entrar em urgência. Aham. Depois que ele pode fazer uma análise. Quanto hora? Posso sair do hospital? Hospital. A menina costuma ir ao hospital. Vai fazer uma consulta. Vai levar uma análise. Vai à casa. Comer um entorno. Não é bem. No hospital. Minha espera para a análise. Doente. O que você vai ver na minha mão? Como você... O que vocês estão? Ok. Vermelho é um vícor. Vermelho é um vícor. Vermelho é um vícor. Urgência. Verde. Verde. Mais ou menos. Ok. Por isso que você vai ficar lá de um copo. Ok. Já faz sentido. A minha mãe. A minha mãe. É uma coisa que tem que ser jovem. O que é isso? Que esse tipo de sangue é furido. Também tem outra coisa que está acontecendo. Que é. Imagina. Você é doente. Você vai para o hospital. Você vai ficar um médico. Você vai ficar um médico. Você vai ficar com a sua mãe. Mas essa é a hora de ir para o trabalho. Você vai ficar com a sua mãe. Você vai ficar com a sua mãe. Você vai ficar com a sua mãe. Isso que ela também tem. Mas. Só para que apareça uma certa crítica. Eu sou hospital. Ele tem. Na advocacia. Ele tem. Na minha mãe de artista. Tem artista que a sua vida é só maravilha. Só ser bacana. Tem alguém que está furtando a letra. Alguém. Então. Toda a área tem que ler. Mas. É mais grave. A área que. Poxa. Não gosto de saúde. Que bom. Vou dar consulta. Abraço. Vou dar um grande cabeça. E tantos perros. A sério. Mas então. Eu. Que mês desse primeiro semestre. Que você lança? Que mês desse próximo mês. Que você lança? Que você lança? Como é que isso falta para o Lax? Tipo. Preto. Preto. Se manda a falar todo mundo. Foi o meu projeto. Preto. 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 Boa e sabi. Preto. Preto. Boa e doshi. Preto. Preto. Deixa mamão. O que te largou. Que parte de amor? O rapaz está pensando. Deixa mamão. Mostra. Que monstras são. Não. Que tem problema. A boa na chão. Vou poder deixar mamão. Que tem problema. Vamos arriscar. Que léta revira. Simenso Fou. É um projeto de. Que está bem para o canal de. Rossi. É com o ambiente de TVM Boys. Eu também sei nesse tempo. Estou esperado por mim. De quem é que você te repete? Quem é que você te falta para dar aquele produto final? Se você quiser falar. Essa falta é só parte dos clipes de Euro, mas tudo bem, você chega a essa parte. Mas é só clipes que você faz para lançar todos os russos? Só que lá você falta beat também. De novo beat patrocinado de Jami, Jami. Eu acho que é muito bom ter um suporte. E aquele beat é na BL Studio. BL Studio que é Navy. Navy tem aqueles beat que Jami que dão. Então você espera para beat também. Para o maior tipo. A mim já escreve na beat de net, mas eu tenho que fazer uma coisa com mais profissionalismo. Você entende? O beat para o tempo ganhos. Se você quiser investir, não usa tipo música. E para quem sabe, música é canada barato. Você entende? Também é difícil manfrer o videoclipe. Para mim que no dia... O que foi mais caro que paga na clipe? Eu não tive suporte de guerreiro. O guerreiro não tem o nosso contrato. Não pagando, mas... Como não tem projeto, minha clipe está certo. Menos do que o que custa, você entende? Ok, top, top. Já uma mão lava a outra. Não tem problema, top, top. Troca de favores. É uma boa maneira de fazer o negócio também. Ele quer a heranha-brora. Agua-tum-tum... Não tem problema, mas... Isso é um creio. Boa mãe... E agora você está falando de clipe? Não é só que você está falando de paga para o filme. Paga para o filme. Não tem problema. Nesse caso ele é mulher. Isso é uma... Isso é uma boa. 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 Não tem problema. Não tem problema. Você está falando de livre de preço. Não, não sei. Você está falando de... Tipo... É presente daquela senhora que está trabalhando. Você entende? Ok. Aquele que está trabalhando. Ok. Perfeito. Então esse é presente já. Cabelo... Só cabelo que ele é 21 mil. Você entende? A unha... Um dia não serve. 1.500 de escuro. Para uma arejelinha. Tem que comprar roupa talvez. Make... Roupa... Make... Um bar fuzzy. É bom que naquele dia... Botei alguém para fazer um make. Muitas coisas ali... Podia ser evitado. Por exemplo... Imagina... A boa... Tem um salão... De buzona. Que nós podíamos fazer uma parceria. Ele está fazendo o que lá? Que outro alguém está fazendo o cabelo. Por exemplo... Que o chefe ali... Ele dá o cabelo. Tem que outro alguém... Porra... Dá o cabelo. Dá aquele presente, né? Sem ser ele que pagou em videoclipe. Sem ser. Cada vez ele usava mal. Ele é uma senhora que meteu o grato a ele. Você entende? Então... A nós... No nosso círculo de amizade... Pode ser que tenha muito alguém lá... Que só conhece... Não está gastando 10 dólares. Não está fazendo um clipe. E não está atada. Mas a gente... Aquele peso está ficando com a costa. Só de um bom... A gente vê um lugar para fazer um clipe. Pode trazer aquele... Pode trazer aquele outro... Pode trazer aquele outro... Que ainda foi claro, JP. Amiga... No fim de água... Então... Bicho treme. Um pouco a coisa... Só cansa... É de sereio... E tomada... E queria alguém para foca... E fica... Fica só tão... Guerreiro? Estressa? Guerreiro... Eu sempre queria que ele... Aquele que ele me falou... Tudo que ele era real... Comer... Não é que ele estava comendo... Comer... Comer... Tem que beber... Quando ele apanha alguma coisa... Eu estava falando... Eu estava falando... Eu vou apanhar aquele coisa... Para um filme... Você entende? Então então acaba de ser uma cena fake. Agora imagina que eu vou deixar a câmera lá, vou apanhar aquele vibe próprio. Por exemplo, não tendo um clipe que eu queria fazer, vou um body flood, mas também um body flood, de modo de... whatever. Não se eu vou deixar a câmera dentro de casa, se eu dar uma festa verde, clipe, que eu também não tenho nada que é... Por exemplo, que alguém pode ficar frente de câmera e fazer esse estilo, whatever, que eu não sei. Mas, é só te distrair, que a hora que dá conta, tudo que eu acuse aqui no vídeo é real. Um trote daquele bom grito, um trote daquele bobagem, sem pensar na câmera. Você entende? Então é muito mais genuíno. Puta foi uma pequena, faz o rosto triste. Frente de câmera, eu, aquela pequena que até foi um rosto triste, até faz um rosto quase de rir. Puta foi fingir, mostrou o meu feliz, até fingir de uma maneira... Que que eu acuse? Então, geralmente, se eu conseguir ter aquele alguém, aquele sentimento próprio, sem fazer ele importar com a câmera, creio. Top. Nice. Alguma mensagem para o próximo namorado? Me aguarde. É uma ninguém porra. Me aguarde que eu tô chegando. Deixando amor, tá bom? Deixando amor, tá bom? Deixando amor. É uma coisa boa essa. Ah... Aham... Algo longo de... De trajetória de Bonnambusca, quais, que dificuldades que... 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 Que dificuldade que... Que... computador. De beat era beat. Se não tinha um beat, eu tinha aquele mesmo beat, então... e que era outro alguém tinha aquele mesmo beat, então pode ser que nós fazemos um show, nós todos cantamos o mesmo beat. E era tudo soma a... tudo é playback. Depois, eu não contei a música, eu não consegui tirar dinheiro aquele tempo. Então era massa para a morte, mas sacrificava era para a vida. Então, eu gosto de sentir uma dificuldade para morrer. Eu vou sair desconto, eu vou fazer ele para o meu gosto, você entende? Com o tempo, um vídeo naquele tempo, se o vídeo era de desconto, era caro. Mas agora se vídeos é caro. Bits, eu tenho para beat, para mix, para master, para roupa, para trizes, para torres, é para muita coisa que eles ganham. Então, a maior dificuldade, igual se está na... Inviste na música errada. Por exemplo, imagina, eu vou pôr sem conto naquela música ali, aquela música ali que vira, mas na verdade é aquela música. E a boa me decepciona que nem aquela música. Então, convém, por exemplo, na casa, uma boa, que está com o guerreiro lá, e eu só tenho aquela troca de favores, onde eu vou pôr e fazer vídeo de tudo que eu sou. E se o bem lança... E a mãe está saindo que é bom bocado de dinheiro. Esse é massa flow. Então, para a mãe está pensando em lançar um single, ou diferente. Não, é que é que essa flow. Você quer fazer uma carro verde, que é um show intimista, por exemplo. Você escolhe 50 alguém para apanhar lá no Palácio de Cultura de Lobo, você apresenta tudo no som. E se alguém dará a opinião de qual som é para lançar um vídeo. Uau, nice. Você entende? Que nem coisas que nunca tem ali. Na América tem aquela festa que é só de ouvir. É para chamar a listening party, alguma coisa assim. Você entende? Eu mostro. Não tem x-song. Agora, mas... Ninguém vai lançar sem clipe. Tem aquele clipe. Ou para ter mais assim. Ou é coisa mais fichy. Ah... Então, eu vi quatro anos para lançar pretinho. É mais pretinho. Então, é aquele que Rocine fala... Ai, Elô, como fadiga aquele que ele... Tipo, amarei me chateado, fadigado... Não, mas talvez nem é com fadiga. Mas... Tipo assim, tudo é nesse tempo, Elô. Que ele é coro, talvez. Você entende? É claro que Rocine é bom. Rocine é todo. E existe aquela teoria, mas tudo tudo também é nesse tempo. Mas tem x-cos que está passando tempo demais. Você entende? Música... Para mais que dura mil anos, talvez nem nunca está findada. Não está lançada sem findada. Então... Qualquer coisa de flamatura nesse tempo... Ou seja, é uma desculpa que pode ficar mais preguiçosa quando você corre atrás. Mas... Como você, nesse tempo, o que você corre atrás não é negativo. Não, eu falo isso também. Eu falo também. Eu falo também. Eu falo também com o... Com o... O... Para me chamar para me apanhar essa parte. Para não poder lançar. E pode confiar... Se depende de beat, tipo, é bem... O clipe é tudo gravado... E tem o que dizem... O melhor estudo de praia? Quem é? Rocine? Rocine. Pois... E também tem um... Ou até, eu quero ver. Dundiques. Dundiques. Um, hum. Criado. É bom. E também tem um pouco também... Quem sabe tem a moral? Se entende? Ah... Se é nome artístico. Se é nome artístico, eu não quero saber... Ele de onde? Ele é de Chara... Limp. Grande, frinta. Eu gosto disso, porque é um ponto que você tem um... próprio, tem um... assim, tem um moral, tem um bom flow e chega no estúdio, apresenta a minha cena e chega para fazer a voz e fazer a letra na hora, curte. Normalmente, a minha, quando eu escrevi no estúdio, a minha, eu estava em casa, eu estava em casa, eu estava em casa, eu estava pensando, eu estava criando uma cena na minha cabeça, o que eu estava criando, eu estava criando um clipe, você entende, eu estava imaginando um clipe, tudo que eu posso usar lá, e eu vou chegar lá. Acabou com o livro, um corte, um corte, essa é a... não sei o que eu morar nesse primeiro vídeo clip, esse primeiro som também. E também sei na Killer Tempo, mas só para ali, em princípio até a fim de março, não pode lançar nada. Como é que aqui no tempo, que terá um clipe também, meu rapaz, eu não falo, é meu bom, é? É, não fazia uma coisa, eu, a mim tem uma coisa toda assim. Ok, não fazia duas, um Mikuel, um e os dão. É, eu chamo, é meu bom, é? Não era só a palavra, é meu bom. Mas eu, aquele chorelo, obrigado, não teve quase uma hora e vinte minutos de conversa top, agora vai, vupo, buado. Buado. Não perdi a sessão de foto, guindinha. Gosto de quem se lembra. Mas aquele, não tem ligado o banheiro também. Obrigado para nós bater papo. Não, não tem ligado o banheiro também, não tem ligado o link ali de baixo. Eu sei qual é aquele real para o real podcast, mas uma conversa com ele que é chorielo, que é dançarina, cantora, gosta de ser rapper também, stripper, gay, tá fazendo lap dance? Não foi poli dance? Não foi poli dance? Poli não, mas lap. E tá twerk, mandang, não tava batu. Claro, mas a terra, a terra. Ei, não era passage. Você vai, pretinha. Se eu vou com um preto, você vai, eu vou te dar um pretinho, um dança. Basta ele, eu prema. Preto. Se é pretinho. Beleza, beleza. Eu sei qual é aquele nosso... Real para real podcast. Na casa. We out.